Boa tarde, colegas, ouvintes da Rádio Independente, nós falamos direto aqui do cartório eleitoral de Lajato, pois o TRE realiza testes físicos das urnas eletrônicas visando as eleições municipais dessa temporada de 2024. Ao meu lado está o técnico judiciário Juliano César Ciroline para falar destes testes, como realmente na prática estão sendo realizados e como são esses testes. Satisfação conversar com você, boa tarde. Satisfação é minha, boa tarde, boa tarde a todos. Esses testes são realizados rotineiramente, a cada seis meses, tanto em anos de eleição quanto em anos que não tem eleição, a gente faz esses testes nas urnas. Nesses testes a gente testa todos os componentes físicos dela, interno. para que algum, caso algum desses componentes tenha problema, para que a gente possa trocá-los. As baterias também, a gente recarrega as baterias para que elas estejam sempre carregadas. Então a gente faz isso a cada seis meses, a gente roda um programa nela que fica testando esses componentes físicos internos dela durante quatro horas. As baterias, então, a gente carrega por seis horas, contínuas. E então, aí havendo algum problema em algum componente desse, então elas são separadas e são cadastradas no sistema para que a empresa que faz a manutenção possa vir substituir essas peças com problema. A gente testa também, que é o teste do operador que a gente fala, a gente testa nós, os componentes externos, como o teclado, o leitor da biometria, a tela do terminal do mesário, a tela do terminal do leitor, para ver se também está tudo funcionando direitinho, para que, se houver algum problema, a gente possa trocá-los. Essas urnas, exclusivamente, não serão utilizadas somente em lajado, mas em todos os municípios que a 29ª está abrangendo. Isso, a gente guarda aqui e faz a manutenção em todas as urnas que vão ser usadas nos oito municípios que a nossa zona gerencia. Bom, de uma forma total, quantas urnas? Assim, a gente está com um número abaixo de urnas, porque, em função das enchentes do ano passado, a gente perdeu algumas unidades. Então, a gente está com em torno de 250 urnas ainda, mas até a eleição virão mais, a gente precisa de mais urnas para fazer a eleição. E assim também como até lá vai ter um outro ciclo, como esse aqui, para a gente fazer mais testes nas urnas. No momento, cerca de 250 urnas. Normalmente, você trabalha com qual número? A gente, normalmente, se trabalha em torno de 350, 360 urnas, e aí, dentre esse número, as urnas que a gente coloca efetivamente nas sessões, para o eleitor votar, e algumas de reserva que a gente fica, quando há algum problema com alguma dessas urnas, para a gente ter um excedente, para que a gente possa trocá-las quando acontece algum problema. A gente conversava fora do ar antes também, sobre os testes físicos, e os outros testes, quando vai se aproximar mais da data, é o teste de carga. Como é que é essa diferença? É, agora a gente testa, a gente faz essa manutenção preventiva dos componentes físicos. Então, quando tem alguma coisa física, então, algum problema em alguma peça, alguma coisa, então, agora é o momento para detectar essas falhas e trocar as peças. Mas, perto da eleição, aí é outro tipo de coisa. Então, aí a gente dá carga nas urnas, a gente faz os testes já avisando, deixá-las prontas para, efetivamente, poderem ser usadas no dia da eleição. Bom, trabalho tem bastante, gente. Serão, de uma forma geral, cerca de 350 urnas. Para quem nos acompanha pela live do YouTube e do Facebook, está acompanhando, estamos aqui em meio às urnas, no cartório eleitoral aqui de Lajado, O trabalho, certamente, será árduo ainda pela frente nos próximos dias. A gente deseja um ótimo trabalho e conte com a Rádio Independente nas divulgações visando as eleições municipais deste ano de 2024. Eu agradeço. É sempre bom a gente estar podendo explicar como as coisas funcionam, a curiosidade das pessoas. Então, a gente agradece a presença, por poder expor isso também, que se trata também da lisura, da segurança das eleições. Então, a gente está sempre trabalhando para que tudo ocorra da melhor forma possível. Eu agradeço e um abraço a todos. Um grande abraço. Até a próxima. E o Juliano César Ciroline, técnico-judiciário, falando destes testes físicos das urnas e vão serem utilizadas nas eleições municipais do mês de outubro deste ano de 2024. A matéria completa, com todas as informações, no nosso portal independente.com.br e também nas nossas redes sociais. Volto com vocês aí no estúdio.